Mas deixa eu te perguntar uma coisa, falando sobre coisas bonitas, imagens bonitas, inspiração de Deus na vida desse fotógrafo, na vida de tantas pessoas, deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe quem foi Constantino Xavier e Ana Rosa? Só vou dar uma dica, foram inspirados por Deus também. Casal responsável por tornar a devoção ao Divino Pai Eterno conhecida, nós vamos conhecer melhor essa história agora na reportagem. A devoção ao Divino Pai Eterno surgiu no interior do estado de Goiás, cidade que hoje é conhecida como Trindade, a nossa amada capital da fé. Foi no ano de 1840, quando o casal de agricultores Constantino Xavier e Ana Rosa encontrou um medalhão de barro nas proximidades do córrego Barro Preto. Conta a história que a enxada do lavrador acertou algo rígido, mas não era uma simples pedra. Era um medalhão de barro, com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. Na simplicidade, o casal de agricultores não imaginava a grandiosidade daquele objeto. Porque ali estava realmente esculpida a imagem do centro da nossa fé, que é a Trindade Santa. E nós conhecemos a Trindade como a experiência da comunhão. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, numa comunhão de amor, que se movimenta em favor da humanidade. E ali está a Maria, e essa é a grande grandeza deste ícone. Maria está sendo coroada, ela não foi coroada, ela está sendo coroada. Como todos nós, a humanidade, somos coroados como filhos da Trindade, como pessoas chamadas a viver a exemplo da Trindade. O casal se encantou e demonstrando fé, amor e devoção, levaram o medalhão para casa. Mas não imaginava que aquele acontecimento mudaria a vida do povo daquela região. Naquele momento, o Constantino não entendia a grandeza da peça que ele estava encontrando. A sacralidade daquele instrumento. Naquele momento, ele pega aquele instrumento, chama na rosa, e ali começa um grande movimento de devoção em torno desse medalhão. Aos poucos, a sua família, os vizinhos ali do entorno, a oração, o entorno desse medalhão, que traz para Constantino e Ana Rosa uma força de fé que alcançou o coração do Brasil. A centralidade do medalhão é Maria, mas os romeiros viram ali naquela devoção, naquele medalhão, a figura do Deus Pai, né? Então, assim, um povo que era, assim, meio que distanciado das grandes metrópoles. É um povo simples, né, do interior de Goiás. E eles, assim, e é pessoas camponesas, né, do campo. E eles viram ali aquela figura do Divino Pai Eterno. E na igreja nunca se cultuou, né, uma devoção ao Divino Pai Eterno. Tanto que a primeira igreja dedicada ao Divino Pai Eterno é em Trindade. E depois o primeiro santuário também é em Trindade. Então, assim, e eles levam, né, esse medalhão para a vida deles. A partir daí, eles passaram a fazer o culto do Evangelho no Lar, o Terço, em agradecimento a essa graça recebida. Construíram uma pequena capelinha de Buriti. E essa Romaria foi crescendo como uma mancha de óleo. Então, chamaram-se os compadres, vizinhos, as pequenas cidades em torno. E ela foi se transformando pouco a pouco nessa grande Romaria. Então, o mote formador da Romaria do Divino Pai Eterno de Trindade é o Evangelho da família, nasceu na família. Essa Romaria, ela é sertanejo de cabocla. Porque ela congregou muladeiros, carreiros, boiadeiros, pessoas do campo, na simplicidade do campo, e passaram a fazer as orações em torno desse medalhão. Algum tempo após o início das orações em torno do medalhão, Constantino percorreu mais de 120 quilômetros de distância da região do Barro Preto, até a cidade de Pirinópolis, com o intuito de restaurar o objeto sagrado. Ali morava o importante artista plástico goiano. Lá, ele encomendou uma imagem, a partir do medalhão, do grande artista Veiga Vale, que é o maior santeiro barruco do estado de Goiás. E ele trouxe a imagem, que é a imagem tradicional, e aí, essa Romaria iniciou a partir daí, com essa imagem. Constantino, quando vai buscar o medalhão restaurado, ele não tem dinheiro para isso. Então, assim, o que ele faz? Ele fala assim, eu quero levar a imagencinha, mas eu não tenho dinheiro. Então, ele deixa o seu cavalo, né? Porque as viagens, sabe que ela foi feita a cavalo. Então, ele deixa o seu cavalo como pagamento, e ele vem de Pirinópolis até Trinatiapé. Então, assim, é a primeira grande procissão, né? Essa imagem original do Divino Pai Eterno fica guardada no Santuário Basílica, assim como o próprio medalhão, que só foi exposto uma vez, no dia 5 de julho de 2020, devido ao jubilhão de 180 anos de devoção, quando os romeiros puderam rezar e se manter em comunhão. O medalhão mostra que na pequenez, na humildade, o Pai Eterno manifestou sua misericórdia. O medalhão tão sensível que está sob nossos cuidados, né? Desde 1840, veja que nós estamos celebrando 183 anos de história, está sob nossos cuidados, e é nessa singeleza que Deus revela a grandeza do seu amor e alcança os corações de milhares de pessoas que todos os dias, todos os anos, recorrem à Trindade para agradecer o Pai Eterno, o Dom da Vida. Música 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 Música